O projeto estende aos delegados de polícia a autonomia para conceder medidas protetivas a mulheres vítimas da violência. Hoje a atribuição é restrita a juízes. Para o Ministério Público, a proposta é inviável. O projeto de lei é um grande engodo, é uma grande mentira, é uma grande falácia de que a mulher vai estar mais protegida. Na verdade, além de ser inconstitucional, porque dá poderes de jurisdição, de decisão, de restrição de direitos a um delegado, retirando do juiz direito, e ele também, a gente não vê como uma delegacia hoje tem possibilidade de abarcar mais essa atribuição. A delegacia especializada em defesa da mulher discorda. O PLC, ele fala que em casos de extrema urgência, o delegado poderá decretar as medidas protetivas. Então, no caso, por exemplo, de flagrante delito, em que o agressor, a vítima e a testemunha já estejam na delegacia, nós, o agressor não sairá sem nenhuma medida, né, sem, a vítima não sairá sem nenhuma proteção, no sentido de não se aproximar da vítima. A inconstitucionalidade, ela não existe. Para a DEAN, a concessão da medida protetiva pelo delegado é mais um instrumento para garantir a segurança da vítima. Os delegados também podem tomar providências complementares, como o pedido de prisão do agressor. Nos casos de extrema urgência, nós já intimaríamos ele dessa medida, ele já seria, né, informado de que aquele deferimento seria informado ao juiz em 24 horas, e em caso de descumprimento, ele poderia ser preso. Entre as medidas protetivas estão as que proíbem o agressor de se aproximar, de ter contato com a vítima e de frequentar certos locais. Para que, de fato, promovam a segurança e sejam eficazes, elas precisam ser fiscalizadas, o que quase nunca acontece. Alguns estados têm umas ferramentas importantes que nós queremos aqui também. Nós temos, em nível municipal, aqui no Rio Grande, em Natal, a vereadora Júlia Arruda conseguiu aprovar um projeto de lei para criar a Patrulha Maria da Penha. Esse projeto foi vetado pelo prefeito e vai retornar à Câmara para, possivelmente, a derrubada do veto. E, em nível estadual, a deputada Cristiane Dantas também colocou, deu entrada num projeto de lei para criar a Patrulha Maria da Penha em nível estadual para a fiscalização da Polícia Militar. Temos também o botão do pânico. O botão do pânico, em andamento, talvez até em agosto ou no máximo setembro, a gente implante aqui o botão do pânico. No primeiro semestre de 2016, o Rio Grande do Norte registrou um aumento de 220% em feminicídios. Foram 16 assassinatos a mulheres, contra 5 do mesmo período do ano passado. Em Natal, existem duas delegacias especializadas em atendimento à mulher. Elas não funcionam 24 horas. A gente não tem funcionamento de ideãs 24 horas ainda. Nós temos um projeto para ser feito, mas temos o atendimento dos plantões, Dona Sua e Dona Norte. A lei Maria da Penha entrou em vigor há 10 anos. Representa um marco no combate à violência contra a mulher. É a terceira melhor lei do mundo em proteção da mulher. Então, não podemos permitir que qualquer projeto de lei, e esse principalmente, que é nitidamente, flagrantemente, inconstitucional e que vai desproteger a mulher, a gente não pode permitir que ele seja aprovado sem discussão, seja aprovado a toque de caixa e enfraquecendo a lei Maria da Penha. O texto que propõe a mudança na lei foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Congresso, e deve entrar na pauta do plenário ainda em julho. Quanto mais elementos de proteção tivermos para garantir a saúde, integridade física e psíquica daquela mulher, será bem-vindo. E aí